A Comissão de Constituição e Justiça pode começar a avaliar na quarta-feira a criação da Autoridade Independente Fiscal. A proposta de emenda à Constituição que cria essa autoridade no Congresso foi apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e tem como objetivo fazer com que o Legislativo tenha condições de analisar os gastos e o endividamento público, além de calcular o impacto de todo o projeto de lei que crie custos para o Estado. O relator, o senador José Serra, fez algumas modificações, como mudar o nome de autoridade para Instituição Independente Fiscal, além de prever que ela seja comandada por um conselho e não por um diretor apenas. Ele destacou que o novo órgão não terá poder normativo de fiscalização, de punição ou de controle como outras instituições que já existem no país, como o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União. As Comissões de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e a Ciência e Tecnologia vão se reunir em conjunto duas vezes, na terça e na quarta, para discutir um projeto que pretende acabar com o selo de identificação dos transgênicos nos alimentos. Hoje, produtos com qualquer percentual de organismos geneticamente modificados devem trazer no rótulo em destaque o sinal, que é a letra T dentro de um triângulo amarelo. De acordo com a proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, a obrigação de avisar o consumidor vai valer apenas para os produtos com mais de 1% de transgênicos e o aviso deverá ser feito apenas por meio dos dizeres contém transgênicos. Vão participar dos debates representantes dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Regional, da Anvisa, da CTN Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e da Indústria da Alimentação. Na quarta, a Comissão de Desenvolvimento Regional analisa um projeto que permite que pessoas obtenham o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, mesmo que elas tenham restrições nos serviços de proteção ao crédito. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai receber o comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, para debater os projetos estratégicos das Forças Armadas e a Indústria da Defesa.